Música Nem deu a permissão e a nossa festa inicia Vamos fazer nosso show de viola e cantoria Vamos pôr em um barraco com um véu de poesia Nenê faz a cortezinha, o meu trabalho é garanto Pra que o então satisfeito é que se promessa com o meu santo Mas esses são iguais os outros nem faz o meu mesmo tanto A gente mostra o encanto do recente improvisado Para iniciar a festa eu vou cantar do seu lado Nem deu a permissão e deu sem abençoar Vem conhecer do meu lado com peço de alegria Cruzar viola no peito com o povo em sinfonia Meu Deus esteve a pinceita e era a tarde que eu queria Eu na sua parceria vou mostrar minha sonora Uma é filha de Afailândia e a outra é de Aurora E o melhor da sua teoria tá só começando agora A colega é nosso festim Você canta e também canta, que pra atriz ela se assim Entra o saco no começo, que é pra rocha no gi Nossa cantiga é assim, agrada toda pessoa E o povo é acostumado com cantiga, rima e boa Temos que nos reforçar pra cantorilha sem voa Aqui não tem que ser boa, que somos conveniente Mostrar o nosso trabalho, o reciso inteligente Repenta é igual a macho, o colega só preste o bem Se é pra fazer repente, temos que improvisar Que é pra cantar na hora, nós não podemos falhar Que se é nosso trabalho, nós temos que trabalhar Viemos pra trabalhar, cantar pra velho e pra novo Eu vim, mas te arrependo e trazendo um esquema novo Que no lugar que eu piso, pretendo voltar de novo Para agradar todo o povo, nós temos desenvoltura Bocando rimas na voz, no verso também doutura Pra hoje a gente fazer, é mais um show de cultura Vimos falar da cultura, nosso improviso não é saco Eu fui no trato, colega Falar do copo e do caco, me agradecer, neném Que é o dono do barato, nós viemos pra um barraco Hoje a fim de cantar bem, se eu tenho poesia Sei que você também tem, a gente se força para agradar todos, neném Vim pra cantar pra neném, ele nos descoberto Vim pro espelho, meu talento, pra sair toda a altura E pra uma pressa, sua fé, eu falo que vou dar tudo Vim pro espelho, meu talento, meu talento, meu talento, meu talento Vim pro espelho, meu talento, meu talento, meu talento, meu talento E a arte da poesia, hoje não é só miragem Temos que nos desportar, pra fazer jus a viagem Não vim tirar pra bolagem, me falar sem desespero Falar erro do nordestino, no trabalho da bebaqueiro E pronuncia palavras sem entrar em desespero A gente põe o tempero, hoje aqui nesse feste Nossa cantoria é quente, a plateia quer assim Porque se quer coisa boa, não escuta nada ruim Pois quem canta um brindacinho, não precisa propagandão Você canta, eu também canto, uma da outra coisada E essa plateia linda, me serve de propaganda A plateia é quem comanda, nossa rima primorosa O verso que a gente faz, só cai com cheiro de rosa Vamos fazer um jardim, da cultura sem goção A tarde vai ser gostosa, com o Fabiano e o Luciano Você canta, eu também canto, uma testamento adivinha Passar eu e a sua parte, pois a noite eu faço a minha A gente canta na linha, seguindo nessa toada A nossa voz está boa, e a viola afinada E eu tô matando que aqui, pra gente não falta nada Hoje não vai faltar nada, eu faço a minha Pra gente não gostosa, eu nunca E se o povo aqui gostar, me chama, me cai, me doendo Sempre mostro meu empenho, que o verso é meu agasado A cultura do repente sempre foi o meu trabalho E a minha intenção é não ter nenhum ponto falho Segura as portas no galho pra dizer não me conformo E se democionada com a presença de Raimundo A festa saindo boa, eu vou cantar pra todo mundo Do repente eu me aprofundo, pois é essa a intenção Hoje a gente junta aqui em Ceará e Maranhão Para fazer nesta hora sempre o melhor do vaião Vamos mexer no pião, cantar o que a mente via Você cantar de nada, a minha cabeça cria E se depender de nós dois, não vai faltar poesia Eu quero agradecer a presença de Raimundo Vem diretamente de Natal em São Paulo e Leis Monte Grande Seja bem-vindo, viu? Eu quero agradecer a todos Eu quero agradecer a todos